Aqui é meu lugar Os meus medos se vão Sou teu amor, prevalece Só teu amor, prevalece Teu sangue me lavou em ti Segura estou Me abraça bem forte, não me deixe Eu te amo Eu te amo Acima de tudo, acima de todos Com todas as forças, meu Senhor Eu te amo Eu te amo Acima de tudo, acima de todos Eu te amo Eu te amo Aqui é meu lugar Os meus medos se vão Só teu amor, prevalece Só teu amor, prevalece Teu sangue me lavou em ti Segura estou Segura estou Me abraça bem forte, não me deixe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Acima de tudo, acima de todos Com todas as forças, meu Senhor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Acima de tudo, acima de todos Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Acima de tudo, acima de todos Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo Eu te amo Acima de tudo, acima de todos Com todas as forças, meu Senhor Te amo, eu Te amo Amém